Ah, tinha um rapaz que era traficante, um grande traficante em Santos e tal, e aí ele me procurou, e aí nós levamos nada mais nada menos que oito anos, e depois desses oito anos, ele realmente modificou radicalmente a vida dele, ele resgatou o emprego que ele tinha, e um grande emprego, voltou com a família, as coisas voltaram ao normal, hoje ele é avô, ele tá bem, graças a Deus, e foi muito impactante, foi muito interessante, entendeu? E nesse caso, ele que te procurou, foi a família? Na realidade, a família tem um peso muito grande, né, nesse caso foi a esposa, a esposa ela foi muito, inclusive, eu, bom, vou dar o spoiler, ela tá aqui no livro, tem uma história que eu conto desse caso, né, sem citar nome, que é muito interessante, que eu fiquei bastante impactante, sabe? Porque a família fica assim, que nem a esposa, né, imagina a esposa, aí depois eu internei ele na nossa clínica, nós tínhamos lá a comunidade terapêutica Moravida, lá em Peruíbe, nós ficamos dez anos lá em atendimento a esses casos. Eu ficava internado. Internados, internados, isso é. Não tem mais? Não, não, nós ficamos lá de 1996 a 2006, mais ou menos. Se você tá aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação, pra que seja sempre notificado, receba o lembrete, e até mesmo uma amiga minha me ensinou, né, sobre essa parte do marketing, que o YouTube, ele compreende qual que é o público-alvo, qual que é o perfil daqueles que estão se inscrevendo, e passa a mostrar esse conteúdo pra mais pessoas que possam gostar. Então, você se inscrevendo, você tá ajudando que conteúdos edificantes cheguem até mais pessoas.